Antes de ir pro bairro, meu amigo, não se esqueça, bota samba, canção O passinho dos picas seca, os picas chega no baile, mano Tipo um foguete, levanta o meião e bota o capacete, mano É quadradinho de oito, eu te falo qual é da treta Se a novinha olha, manda o passinho do pica-seca Do pica-seca, fazendo pica-seca, pica-seca, pica-seca O passinho dos picas seca, os picas sobe no palco A novinha entra em pane, mas alasta o baile todo humano Tipo um tsunami de menor e de maior, os moleque tá a mil O passinho do pica-seca, o governo todo o Brasil Antes de ir pro bairro, meu amigo, não se esqueça É pra tá ensaiado, o passinho dos pica-seca Antes de ir pro bairro, mano, bota na cabeça É pra tá ensaiado, o passinho dos pica-seca O passinho dos pica-seca, o passinho dos pica-seca E se as novinha olhar, manda o passinho dos pica-seca O passinho dos pica-seca, pica-seca, pica-seca Vai, bota a bereta É o passinho dos pica-seca Tanto, tanto, tanto